Um pouquinho agora de Roberto Teixeira aqui na Zona L Bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma, Roberto Teixeira é sangue bom É 2737, Roberto Teixeira é deputado federal É 2737, Roberto Teixeira é deputado federal Ele não tem vigor de grosso, mas é um cara de respeito Bati no peito, bati no peito Roberto Teixeira é um cara de respeito Bati no peito, bati no peito Roberto Teixeira é deputado federal É 2737, Roberto Teixeira é deputado federal Opa, sorria pra mim, sorrio pra você Roberto Teixeira é do bem, você vai ver Sorria pra mim, sorrio pra você Roberto Teixeira é do bem, você vai ver Roberto Teixeira é deputado federal Esse é o cara, é 2737 Roberto Teixeira é deputado federal Vamos embora, gente Roberto Teixeira é deputado federal Olha o número É 2737 Não, é 2737 2737 É isso aí, não 2737 É 2737, Roberto Teixeira é aqui na São Oeste Eu trabalho com Roberto e Alci Eu, fazendo esse trabalho maravilhoso Ali também tem anos Ah cara, agora quem tá chegando aí Pijão, 70 graus Bati na palma da mão Bati na palma da mão Bati na palma do Roberto Teixeira é sangue bom Bati na palma da mão Bati na palma da mão Bati na palma do Roberto Teixeira é sangue bom É 2737